Música Grande abraço Francisco, muito boa noite a você, cumprimentos ao telespectador do Bande Cidade, quarta-feira e a reportagem do Bande Piauí retornando de Brasília, no acompanhamento aqui direto da Capital Federal. Quarta-feira, vocês podem observar aqui por trás uma movimentação intensa em nível de Congresso Nacional, desde a manhã de hoje, durante a tarde e também agora nesse início de noite, uma movimentação muito grande nas comissões do Senado, da Câmara e também nos dois plenários, no Luiz Guimarães e no Plenário do Senado da República. CCJ da Câmara, o tema central, o debate em cima da reforma da Previdência, relatório cujo o relator da reforma na CCJ quer apresentar até a próxima semana e já colocar em votação no plenário da CCJ, para ir para a comissão especial, onde os temas serão efusivamente debatidos pelos parlamentares. E o senador Marcelo Castro teve encontro com empresários do setor produtivo, do setor sul do Estado, em relação à produção de soja. Piauí já é hoje o 11º Estado no país na produção de grãos. Há umas dificuldades de infraestrutura, principalmente para escoamento da produção. Ele teve audiência com o governador Elton Dias, também com os empresários, e envolve não só os empresários do Estado do Piauí, como até mesmo do Estado do Maranhão. A reportagem é embande. O senador deu mais detalhes desse tema. Bom, foi um momento muito importante, porque eu acompanhei o maior produtor de grãos do Piauí e do Maranhão. É o Zezão. Ele é um dos maiores produtores de soja do mundo, porque ele é um dos maiores do Brasil. Não estou falando de empresa, estou falando de pessoas físicas. E este ano ele produziu 115 mil hectares de lavoura. É uma coisa fantástica, extraordinária. E tudo isso acontecendo no nosso Piauí e no nosso vizinho Estado do Maranhão, mais no Piauí. Então, ele foi ao governador levar os seus pleitos. O governador prontamente o atendeu. São pleitos que o governador já vem tratando há muito tempo. É evidentemente que as dificuldades financeiras pelas quais passa o Estado, o Brasil, tem dificultado um pouco isso. Muito já foi feito de infraestrutura nos cerrados, comparado ao que era antes, mas é evidente que nós precisamos fazer muito mais. Está aí o senador Marcelo Castro conversando com a nossa equipe. De Brasília, Napoleão de Castro para o Bando Cidade.